Graça e paz, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal do Tó e da Safira. Você que ainda não segue o Tó e a Safira no Instagram, segue aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha, deixe seus comentários, enfim, faz tudo o que tiver direito. E aí tá os filhotes do Tó e da Safira, com 30 dias, todos muito, muito, muito tops, saudáveis para a glória de Deus. E todo mundo correndo pela casa toda, fazendo aquela bagunça que é de praxe, né, filhote? A gente sabe como é. Então, assim, você que tá pensando em colocar sua cadela pra cruzar, te prepara com o que tá pra vir. Tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, que em outro vídeo eu vou falar pra vocês a minha experiência. Tá certo? Olha pra ir todo mundo correndo. Eita, olha pra ir, coisa fofa, olha pra ir, coisa fofa. Eu fico doidinha, eu fico, eu enlouqueço com esses filhotes. Muito, muito, muito legal, muito massa. Experiência única. E agora eu vou colocar a ração deles, eles já estão comendo ração seca. Vou mostrar pra vocês aí, ó. A ração, a ração deles, eles já estão comendo ração seca. Todos eles, todos eles comem muito bem. Vou colocar pra eles, e eles não entram dentro de casa, tá vendo? A porta fica aberta, eles não entram. Eles são muito inteligentes, muito inteligentes mesmo. Muito inteligentes. Eita, vai um derrubatinho. Espera aí, deixa eu voltar esse vídeo aqui. E eu quero deixar aquele salve pra o canal Vida de Cão, pastor alemão. E comentou aí um dos nossos vídeos. Muito obrigada pelo carinho, obrigado mesmo. E assim, voltando ao vídeo. Os filhotes, eles são alimentados quatro vezes ao dia. Eu dou ração pela manhã, à tarde, meio-dia, de tardezinha e à noite. Então, eles estão super bem alimentados. E a Safira e o Thor não comem junto com eles, porque simplesmente eles não deixam. Eles ficam tudo em cima da ração do Thor e da Safira. E eles ficam muito agoniados. Então, eu separei. Então, a Safira e o Thor come junto com os filhotes. Então, cada um come separado. Pra evitar isso. Porque senão o Thor e a Safira acabam não comendo. E tá aí os filhotes. Cada um mais lindo que o outro. Mais fofo que o outro. Filhotes muito top. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Graça e paz. Fui! E olha eu de novo. E agora nós vamos nos preparar para vermifugar os filhotes. Essa vai ser a segunda dose que eu estou dando para os filhotes. Olha aí os filhotes como estão. Eu tô aí. Olha lá que dor. Tá todo mundo espalhado. Todo mundo espalhado. Pela casa. Pela garagem. E aí, vamos começar. Essa vermifugação eu fiz depois de... Acho que foi 15 dias depois da primeira. Aquela lá. O vídeo. Quem não assistiu. Vou deixar aqui no card. Vou deixar no link da descrição. Pra vocês verem. Então assim. Foi depois de 15 dias depois da primeira vermifugação. Olha como eles estão grandes. Olha só. Crescem muito rápido. Muito rápido mesmo. Os filhotes estão top. 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 E quem me ajudou mais uma vez a gravar esse vídeo foi o Titio Duda. Titio Duda. Titio Duda aí. Me ajudando, auxiliando em alguns vídeos. Né, Duda? Irmão Duda. Irmão Duda. E aí, olha. Coisa fofa. Meu Deus do céu. Coisa linda de vovó. Acompanha aí. Obrigada a todos pelo carinho. Pelo sentido. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Deixa like, compartilha. Ativa o sininho. Faz tudo. Tudo, tudo que tem direito. Ajuda o nosso canal a crescer. Vamos bater aí a meta de 700. Depois 800, 900. E chegar a mil. Mil inscritos no canal. E todos já foram vermifugados. Olha aí, coisa linda. Dá pra ir. Nove filhotes. Três machos e seis fêmeos. Tchau, 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 tchau. Beijo nos vossos corações. Graça e paz. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.